Começaria tudo outra vez Se preciso fosse Meu amor A chama no meu peito ainda queima, saiba Nada foi em vão A culpa livre da coragem Senhores e senhoras, eu sou Daniel Nonato Obrigado a você que está presente conosco todos os dias Primeiro, a gente entra hoje nessa liturgia da Igreja Católica O Evangelho de hoje, Marcos capítulo 12, versículo 18 ao 27 Lembrando que estamos lendo o capítulo 12 de São Marcos E a gente não está aqui para dizer que aquele ponto de vista que nós temos É o único ponto de vista possível De repente você consegue ter um outro ponto de vista Que ajuda a gente a se iluminar Ou melhor, ajuda a iluminar a nossa vivência Então a gente entra hoje olhando para a realidade Ainda sobre a PEC das praias E eu tive o desprazer de assistir o vídeo do deputado Bananinha Deputado Senador Bananinha Falando que a lei visa auxiliar, ajudar A manter, a dar dignidade aos pobres A pergunta que eu fiz lá na postagem dele Outro dia eu fiz isso Quantas pessoas lascadas, pobres, ferrados Para não usar outras palavras, né Tem casa de praia Ocupam a faixa litorânea do nosso país Ele citou a região da Maré aqui no Rio de Janeiro Só que a região da Maré aqui no Rio de Janeiro É o empreendimento da milícia Nós sabemos claramente que esse relator, né Esse cidadão que está à frente da PEC 0322 Ele está por trás disso E tem todo um projeto E nós só passamos a olhar para essa PEC Graças a duas celebridades Infelizmente nós estamos alimentados Pela rede de computadores mundial Pela rede social, sobretudo Quando o Neymar Que não é bobo Que tem vários investimentos Em territórios no Nordeste brasileiro Sobretudo Ele não é tão burro como o pessoal pinta E Luana Piovani A gente olha para o Rio Grande do Sul Com toda a região Da catástrofe que foi Que está sendo ainda Das enchentes A gente olha para tudo isso E olha para a realidade Que tentaram passar E a gente ainda olha Com mais profundidade Para tudo aquilo Que essa Câmara Esse Congresso Nacional Tenta empurrar Ontem quando eu encaminhei Para uma pessoa Uma nota falando Sobre como seria Verdadeiramente o projeto A PEC Da privatização das praias A pessoa escreveu Isso é fake news E hoje pela manhã Começando com algumas pessoas Eu disse Hoje em dia Nós escolhemos Qual verdade queremos ouvir Nós escolhemos Qual verdade Que nos agrada Aí eu lembro da história Não vou dizer qual cidade Nem dizer qual município Qual estado Em que um cidadão Teve sua esposa Envolvida com Um político local E a esposa dele Botou um belo de um chifre nele Ele foi dizer Aí quando ele Recebeu a mulher de volta Em casa Ele disse assim Não, mas ela tem problema De cabeça Por isso que eu perdoo E um gaiato Falou E você também Agora a partir de hoje Porque É muito comum Nós queremos justificar Aquilo que nós queremos Viver Justificando Essas nossas posições Justificando Essas nossas decisões Nós às vezes Queremos nos explicar A nossa posição Então privatizar a praia Privatizar Permitir Que passe para os municípios Áreas de marinha Que a gente fala que é área da união Não é só as praias As margens dos rios Já temos em algumas regiões Em que vereadores Em que deputados Em que políticos locais Oferecem margem de rios Para as pessoas morarem Dizendo ser o legítimo responsável Pelaquela área Envolve também As margens 33 metros Das margens Dos lagos Ou seja Todas as regiões Onde tiver água Ali tem Um certa quantidade De lagos E lagoas Quando você tem Essa região É áreas Para o município Explorar E a gente acha Que isso aí É apenas Uma tentativa Ao discurso Do relator De Vamos dizer assim De legalizar Aqueles que estão Em situação irregular De acordo com A última informação São 540 mil Pessoas Propriedades Que estão À margem Rios Lagos Lagoas E também A costa brasileira Mas olhando Para o evangelho De hoje Primeiro Ontem nós tivemos Aquela discussão No evangelho De Marcos No seu capítulo 12 Versículo 13 ao 17 Sobre A realidade De César Sobre a questão Do imposto E os fariseus Saduceus Religiosos Vendo Que não conseguiriam Pegar Jesus Nessa questão Do imposto Veio para a questão Teológica E aí Eles apresentam Uma história Um fato E naquele contexto É Havia né A rei do cunhado Quando um Um irmão morria O outro Era obrigado A assumir a esposa E com ela Gerar filhos Para que o irmão Tivesse Descendente E você vê Claramente aqui Que eles trazem Um fato Aonde Essa mulher Né Eu já falei isso No outro vídeo Na outra vez Essa mulher A casou sete vezes Com sete irmãos diferentes Essa mulher Na verdade Ela não é uma mulher É uma viúva negra E no final da história No grande juízo final Essa mulher Vai ser esposa De quem A pergunta Que eles fazem Talvez nós Eu falo nós Em nossas igrejas Em nossos grupos Pastorais Em nossas vivências Familiares Estejamos preocupados Com aquilo Que pode ser Com aquilo Que é E com aquilo Que poderia ser A salvação Que nós buscamos Ela ultrapassa A barreira Da lógica humana Por isso Jesus fala Claramente Que na verdade Não existe Essa ideia Essa organização Que nós temos Em nossa sociedade O evangelho De hoje Quando Jesus Questiona De quem Que dizendo Que não há Mais Essa pertença Humana A gente fica A gente fica Se questionando Como seria o céu Então Como seria A realidade Aonde nós Estamos vivendo Tem gente Tem gente que Tem maior prazer De trazer Esses embates Teológicos Eles Já sabiam A resposta Eles já tinham Consciência Daquilo que Eles já Sabiam Que iria ser Perguntado Mas queriam Que Jesus Tomasse uma posição Queriam Porque queriam Justificar A sua decisão De matar Jesus A sua decisão De excluir Jesus Do convívio Social A sua decisão De trazer Pra Jesus Uma marca Um rótulo Um homem Que não praticava A lei Um homem Que não pagava Imposto Um homem Que estava Fora da comunhão Com Jerusalém Hoje talvez A gente fala Comunhão com Roma Pra quem é católico Ou Pra quem é evangélico Fora da comunhão Da Bíblia A maioria das discussões Que temos nos evangelhos São discussões Que os fariseus E saduceus Já tem a resposta Por isso O evangelho de hoje Nós temos Que nos perguntar Se em nossas paróquias Em nossas igrejas Em nossas famílias O que produz As nossas discussões E Deus nos abençoe E nos ajude Eu sou Daniel Nonato Então eu cantaria A noite inteira Como já cantei Eu cantarei A fé no que virá